Olá, bem-vindos a mais um episódio de... Arroi? Arroi! É eu, Marshall. Eu não deixo você fazer a introdução. Você pegou a vara? Não. Ah, tá aqui, Caí. Você vai pegar a vara? Ah, eu gosto muito de pescar. Vara velha, aí! Vamos ver o que tem a vara velha. Esse vídeo tá travado. Ixi, rapazinha. Para aí que começa de novo, aí. A webcam deu problema, gente. Mas tudo bem, a gente continua aqui. Fecha a vara de novo. Impeliz. Foi a sua Luca que mandou a maldição, aí você nem sabe. Ela é tipo Manabelle. É isso, cara. Embaixo do Maple. MapleStory? O quê? O quê? O quê? Eu jogo MapleStory? O quê? Eu também jogo? Deixa eu ver o que tem na... O que eu posso pescar aqui. Só quero ver as coisas que vão sair daqui. Oba! Eita nóis! Eita nóis! Derp bro, é você! Oh, derp bro! Oh, a bunda rei. Ok, o vídeo voltou. Mas provavelmente vai estar desincronizado. É, aqui ó. Um da gente já. Pronto. Pronto. Sincronizei. Então, olha. Esse episódio... O cara não me deixou fazer a introdução, mas... Esse episódio a gente vai... Enfrentar o ginásio. Que tipo de ginásio será? Não sei. Vamos descobrir... Deixa eu só pensar. Vamos descobrir, tipo... Ah! Cadê? Ah! Ah! Cadê as drogas no trabalhador? Ah! Cadê? Agora. Vamos ver que tipo de Pokémon ela tem. Você está tropeçando no escuro. Batalha de... Eita! É uma drupa. Uma drupa? E eu vou de uma cerca, uma luta, um marinheiro. Eita. Agora! Vamos descobrir que tipo esse ginásio é. Agora! Smoochum e... Ih, tá gelo. Gelo. Eba! Bum da Red. Echiu. Echiu. É o Bum da Red. Vai, Bum da Red. Eita, olha a mão do Bum da Red. Ele parece que deslocou a mão dele assim pra trás. Meu Deus. A brasa. Não a brasa. Olá, olá, olá. Gosto de foca. Ela comeu o House Preto. E soprou na gente. Ah, o gilinetral é só de mão. Sim. Olha só. Senhora... Senhora Rocha. Olha, com respeito com a Senhora Rocha. Desculpa. É o Bis. Usou Bis. Usou Bis. Não, não gosta de chocolate? Não. É o pior ataque que eu posso ter recebido. Sabe por que eu tô usando lambida nisso? Que mal. Eu esqueci que eu tinha assistido. Só essa lambida quase matou ela. Aê, corpo quente. Bum da Red. Olha só, você calculou tudo, hein? Olha só. Ai, não. Só não calculou essa palavra que você falou. Eu só não calculei que o Senhor é água também. Eu esqueci. Eu sou o Ash. Beija a mim. Não, eu vou botar o Patrick aqui. Pra ganhar experiência. O Patrick é inútil. Não é inútil? O quê? Você falou que o Patrick é inútil? Mas ele é amigo do Bob Esponja. Você é amigo do Bob Esponja, por no caso? Não. Então. Ele é mais útil que você. Tá certo. Giro rápido. O Giro rápido é o... É o Jairo Ball. Não, é o Jairo Sponja. Não, é o Rapid Spin. É o Rapid Spin. O Rapid Spin ajuda... Ele tira aqueles espinhozinhos que coloca no campo. Tipo o Spike e... Nessa geração não tem, mas o Steel of Rock. É, Steel of Rock e Poison Spikes. Acho que também não tem. Acho que é na quarta geração que tem Poison Spikes. O menos eu tenho Spike. É Spike. Ele tira Spike nessa geração. Eu ganhei um Bis. Olha só. O que você vai fazer com esse Bis? Eu vou comer. Eu vou lamber o Bis. Aí, ó. Eu lambei e paralisei. Aê, Patrick. Isso é útil. O... O Esfiel desmaia. Aê. Aê. Deixa eu... E aumenta um pouco a luz. Deixa eu lá recuperar. Eu não vou... Eu não vou fazer vocês olharem a gente indo lá de novo, tá? Mas já volta. Então eu não posso fazer uma condição totalmente secreta. É, se quiser pode fazer. Eu cortei. Conta aí agora, Daniel. Eu cortei do meu futuro, Daniel. É, cortou. Eu cortei os pulsos aqui. Eu vou cortar você. Conta aí o segredo que você tem aí, ó. Conta aí que sua boneca tá cheia de buraco. Para. E... Voltamos. Isso se eu tiver cortado o vídeo, né? Voltamos e eu contei vocês. Mentira. Aê, cheguei. Te achei, vamos lutar. E aí, começa a ouvir da porrada. Não, não. Eu quero lutar Pokémon. Raquel. Aê, Raquel. Karateka. Karateka, Raquel. Eita, só os nesses nesses. Macho. Será que o líder de nazas é a Jeans? Será que o Pokémon principal dele é o Jeans? Ou... Ou vai ser o... O Walrein? Imagina se for o Walrein. Eu vou ficar tipo, eita, mas... Eu acho que o Walrein é muito... Muito poderoso. Muito poderoso. Ele não... O que ele usa de Pokémon mais forte é o Makuhita, né? É o Makuhita principal dele. Então não vai ser o Walrein. Que é meio de... É um Pokémon meio fortinho, assim, pro... Pra época que você tá lutando com esses nazas. É meio fortinho o Makuhita. Makuhita! Opa. Fui enganado? Por esses truques de mestre? Nem sei se eu estou lutando com todos os treinadores. Acho que não. Acho que você pulou. É. Acho que você pulou um, que deve ser esse. Se você quiser passar, terá que lutar comigo. Tá bom que eu poderia ter passado super de boa, assim, ter lutado com você. Eu tenho. Ah, Stacey! Ah, Stacey! Oh, Swing! Oh, Swing! Olha o braço deslocado do bumbum da Red. Deixa pro queque! Aí ficou deslocado, assim. Olha os dedos que tá pra trás, deslocado. Meu Deus, que coisa horrorosa. Mas o braço dele iria atrasando-se, assim. 180, né? Tipo o Lactal que vira a cabeça. Ou o Rowlet. O Rowlet fica virando, assim. Ele fica olhando pra cara do treinador, assim. Fica... Ah, bom. Bumbum da Red. Olha só! Alô, Stacey! Stacey também é na mesma, né? É, eu fui derrotado mesmo. É bem o nome de Patricinha dos Estados Unidos, sabe? É Stacey! Com quem você vai pro baile amanhã, hein, Stacey? Não, pra vocês envolver. Prolly, né? Ai, vou pra Tiffany! Quê? Eu vou esmagar você! A gente podia ter feito as vozes de Patricinha pra alguém, assim. Tipo pra Zelda, sabe? Não. Ó o Daniel! Ó o Gabriel! Eita, Daniel! Tá com corpinho bom, hein? Isso eu tenho que admitir, está com corpinho bom, Daniel. Do outro episódio lá, que... Eu não tinha uma de autista. Eu treinei a mão na grima. Com o tanto bullying que você sofreu, você resolveu virar o jogo e fez a academia. Aí você implantou seios. Botou próteses. Rapazes! Toma, esse fio. Eu acho esse fio tão bonitinho. Nos meus jogos originais, eu treinei até o Raw Rain, né? Só que ele evolui, tipo, muito tarde. Tipo, 40 ou alguma coisa. Só que eu gostava do esse fio. Eu nem sei se o Raw Rain é bom. Tipo, pelos status dele. Mas eu gostava dele. Não, realmente não. Ai, Daniel. Hum, olha esse corpo do Daniel. Hum, esse corpo. Hoje eu vou sonhar com o Daniel, hein? É o líder! É o Brawly? Deixa eu ficar doce, ó, gente. Super Smash Brawly? Oi. Eu sou o Brawly. Líder do Jornado de Duford. Eu tenho enfrentado... Ah, eu tenho que falar que nem... Enfrentado do razão, minha vida. Eu cresci uma caverna no tremendo breu. Que? Você é tipo um menino lobo. Então você quer me desafiar deste dinheiro que você pode fazer. É o Brawly. É Scarlet? Oi, Scarlet. Fala aí, Silvio. Eita, 16. Mas nesse jogo, pelo menos, você não pode reclamar que a gente não tem pouca mão de fogo, Daniel. Mas vai usar o Bunda Red até o final, ou vai trocar por ele? Se eu achar alguém melhor... Se eu achar alguém melhor, eu troco. Se não, eu continuo com o Bunda Red mesmo. Olha só, paralisia. Pode, Neve. Ele vai ter um ou dois esfilhos? Não sei. Ai, eu acho que é um só. Se eu passar um Pokémon por de água, eu tô ferradinho. Ai, Blaze Cachoo! Vai ser a evolução deste filme. Vai ser o... 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 Esqueci o nome. Esqueci o nome da evolução do Silvio. É o Silvio. É o Silvio. 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 Silvio é parentezinho do Poplion. Eu acho que a família do Esfil e a família do Snorunch são os únicos do tipo gelo nessa geração. Pelo que eu me lembro, eles são... Ah, eu e o RegiEyes. São os únicos pokémons de gelo dessa geração. RegiEyes, sim. Não pensou ser o pokémon feliz? Nossa. Não, mas Deus não. E o RegiEyes tem defesa pra caramba também. Acho que os três Regis tem defesa pra caramba. Alô. Ataque crítico. Inútil. Aê, Blizz Cachou. Parabéns pra você. Sete de agapéita. Aê. Aí sim. Papá. Papá. Quinze. Tira o Rosnara. Você não é mais bravinho, Blizz Cachou. Você não Rosnara mais pras pessoas. Agora você aprendeu a dar tapa nas pessoas. Mas o Dorunch. Será que é o pokémon principal dele? Acho que sim. Ah não, não é não. Ou é. Ou é e ele tem mais um. Braza. Tu, ru, 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 ru. Ah não. Ah não. Ah não. Equipe dupla. É igual o Rubi Zafira. Tem duas equipes. Equipe Magma e Equipe Aqua. Ah não. Vai começar com a palhaçada de ficar fazendo Double Team agora. Parece igual a P. Essas coisas que é só treinador NPC e eu uso. Ah não. Ah não. Para com isso. Para com isso. Com esse bichinho com dois olhinhos de gato. Como que ele não botou nada de granito. Não fala. Não fala isso velho. Não fala isso. Ai não. Não, 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 não. Que porcaria é. Ah não. Calma. Você está de brincadeira com a minha cara. Oh líder de Nazio. Você está usando umas técnicas meio cheat, né? Eu acho uma hora de morrer. Meio que proibidas em torneios. Ai. Eita. Obunda Head. Obunda Head. Vou recuperar você, tio. Poção. Ah não. Esse Snorunt está me tirando. Não, não. Pelo menos ele usou já as duas poções. Isso está de brincadeira esse Snorunt. Não é possível. Descongelou. Ah não. Snorunt. Será que tem alguém que pode atingir ele? Não. Senhora Rocha. Usa a Senhora Rocha. Com educação. Ela é uma senhora de idade. A Senhora Rocha. Por favor, Senhora Rocha. Você pode ir lá e quebrar a cabeça desse Snorunt. Claro. E aí o jato de alia vai dar dano. E aí eu vou matar ele com o Sandstorm. Simples. Eu vou continuar com isso. Você que pediu o Snorunt. Vem, vem. Você que me fechou. Mordiu. Ele ainda tinha mais, né? Nem estava completo ainda. As minhas. Toma, soltário. Ah, droga. Tirou muito pouco. Toma, tem pessoa de alia. Por isso ela adora. O vídeo de Pokémon. Essas coisas, essas coisas. Que bom. Ae! Senhora Rocha! Senhora Rocha! Senhora Rocha não está feliz. Olha, cara. Senhora Rocha não está feliz. Ela está com uma cara de quando o iMac dá pau. Ela fica com aquela cara meio de... E fica meio bravo com você. Suíno! Ah, o Pokémon principal dele é o Swinurby. O Eros no Oriente. Vamos ver o nível. Eu acho que é o Swinurby. É o Swinurby. Eita, 19. Meu Deus. Ah, não. Eu vou levar... E o Swinurby não. Tudo. Tudo o Plast dos planos do Prowly. Ah, droga. Bull da Red não pode fazer nada. Um de vida. Ah. Vai, Patrick. É a sua hora de brilhar de novo. Brrrr. Tem que pensar de piorou. Parece que o jogo é melhor. Não, ele me ia arrumar. Tá bom que eu estou com, tipo, 5 pokémons. Ele está com 1. Tinha um pouco. Cluque. Tinha um bastante. Eu só ainda não ia colocar no meu time agora. Porque a gente já usou o saco pelu no episódio. No jogo anterior. Então... Não quero repetir membros de equipe. Não morre, por favor, Patrick. Seu último ataque. Por favor. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Citrus Fruto. Eita, nossa. Ai. É, Patrick. Tudo bem. Você fez bem. Vai, Danger. Ah, não. Estou com 3 pokémons. Estou com 3 pokémons. Ai. Essas habilidades que ficam infinitas. Não lembra? Sim. Aí, para o desenho. Pode, Neve. Mas pode ou pode, Neve? Ah, caramba. Qual é a chance disso acontecer, pô? Qual é a chance, tio? Ah, chega, tipo, 50%. Mentira, não é, não? Não, é o tempo que você está tomando, gente. Vamos lá, vai, Senhora Rocha. Quebra esse maldito aí. Senhora Rocha. Senhora Rocha é putaça. Tá brava pra caramba, Senhora Rocha. Esses pivetes, maldito. Esse moleque que me capturou aí fica me escravizando. Esses podres, pokémons podres do caramba. Só trouxe esses assobios com o balahouse preto. Pelo menos vejo lá do bom. Ele não tem mais equipe dupla. Verdade. Aí ele usa agora. O que estava guardando? Aí ele te congela. Com uma carta da manhã. Congela. Não, 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 não. Não congela. É um duelo da tempestade de arinha. E vencemos, graças à Senhora Rocha. Muito obrigado, Senhora Rocha. Dê um abraço pro seu filho. Olhar mal. Olhar mal. Um abraço pro seu filho lá, que é o Larvitar. É o Nego Peludo. Na verdade. A saudade, o Nego Peludo. Senhora Rocha é muito negro também. Ah, ee. Parece que você tá com uma chuquinha do lado. Você tá com uma chuquinha. É a insinuadora de articulação. Eee. É outro insinuador. Faltam cinco. Aí sim, ele vai fazer todos os bagunos. É a TM8, que é aumentar, que é bulking up, aumenta a defesa e ataque. E ele nos deu o número dele, tchau. Então, gente, então, o que a gente pode fazer agora? Vamos pensar comigo, Daniel. Tá bom o jogo. Pensa comigo. Ah, deixa eu mostrar as vincinhas que eu não mostrei na outra vez. Olha, bicho. Aqui, olha as vincinhas, meu. Olha, olha. Traquinho do meu estresse. Ah, tem, eu adoro bicho. Então, o que a gente tem que fazer agora? A nossa missão agora é a gente ter que ir para outra cidade. Então, a gente tem que ir lá para a próxima cidade. Qual será a próxima cidade? Verdade. Qual é a próxima cidade? Não sei. Descubra no próximo episódio. E depois que eu vou recuperar os pokébons. Até mais! Peace. Tchau. 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 Tchau.